Vivo maluco, e a festa não para, todo mundo na praia, e o verão já chegou E a festa não para, todo mundo na praia O verão chegou gente, todo mundo vai pra praia, comigo, porque está vivo maluco Que não pare, la música no pare, que, 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 que não pare Está vivo maluco, e a festa não para, todo mundo na praia, e o verão já chegou E a festa não para, todo mundo na praia, e o verão já chegou Dale pra delante, dale pra trás, mueve cadera e cha-cha-cha Elas lo bailan, elas lo gozan, pra mim que todas são celosas Não mentira, é a verdade, não venda com coisa, tu eres fanática Vai, glamorosa, cruza os braços no ouvir, não se limpa a frente, desce bem devagarinho Dá uma quebradinha, e sobe devagar, se te deixa maluquinha, um tapinha eu vou te dar Vai, vai, e a festa não para, todo mundo na praia, vai, vai, o verão já chegou Vai, vai, e a festa não para, vai, vai, todo mundo na praia, vai, vai, o verão já chegou Eu sou a playa que é a arena, e que o calor não pare, a rúbia e a morena